Bom galera, então depois de sair da sala VIP da Latam Airlines, eu vou mostrar pra vocês aí como é a cabine executiva do voo da Latam Airlines de Miami a São Paulo. Um voo direto aí, não tem escalas no Chile ou na Argentina como vários voos da Latam andam acontecendo aí. Então eu quero mostrar pra vocês, lembrando que a proporção desse voo é 2-3-2. E na executiva aí, pra quem já pergunta também, eu troquei o trecho por milhas, 100 mil milhas aí o trecho por pessoa. Estou também viajando aí com meu filhão João Lorenzo aí, que tem um pouquinho mais de um ano, mas tem que pagar também o valor cheio. E pra quem deseja pagar a passagem, que aí varia muito do prazo que você compra aí, mas geralmente uma média de 5 a 15 mil reais por trecho por pessoa. Então vem comigo acompanhar mais essa aventura aí. Aqui o acesso exclusivo pra cabine e prêmios. Então galera, eu peguei essas três poltronas pra nós viajarmos tudo junto, apesar de eu gostar da janela, né? E como eu disse aí pra vocês verem, ela é 2-3-2. O comissário já passa servindo aqui uma água e um suco também pra gente já começar uma degustação aí. Então como eu disse aí, o comissário servindo, ó, um copinho de água já. Eu peguei aqui na lateral da poltrona, já tem o kit de amenities. Ele vem essa necessaire aí, personalizada da Latam, no zíper. E eu nem vou abrir ela, porque vem realmente coisas básicas, assim como escova de dente, uma pastinha. O bom é que vem umas meias antiderrapantes, que é muito bom pra você colocar pra poder utilizar durante o voo e depois você descarta, né? Que é uma meia realmente bem fraquinha, já justamente pra isso. Esses são os fones que a Latam fornece aí pra poder estar utilizando aqui nos televisores. Deixa eu abrir pra vocês verem aqui. É um fone bem tradicional mesmo. Até não tem anti-ruído. Então é um fone mesmo só pra curtir o que tá se passando ali. Mas já dá pra aproveitar. Pra quem não tem fone, já fica a dica aí. E o bacana com entretenimento, tem espanhol, inglês, português e tem a parte kids também. Aqui tem travesseiro, um edredom, que começa a ficar geladinho depois de um certo tempo. Já tem também uma água sem gás e as revistas da Latam e o manual de segurança. Confesso que a classe executiva deixa aí um pouco manhoso, viu? Fico mais preguiçosa que parece. E eu gosto muito de gravar também com o meu job, pra câmera ficar um pouco mais distante. Porque o braço não estica tanto, né? Às vezes a imagem fica um pouco cortada aí na cabeça. Mas o que importa mesmo é mostrar pra vocês. Vou mostrar o serviço de bordo, pra vocês verem como é uma refeição aqui certinho. Muito provavelmente que a gente já vai decolar, vai ter aí o almoço. E talvez sirva depois mais alguma outra refeição. E também tem aí sobremesa pra gente poder apreciar. Espero que seja o sorvete, né, Bia? O sorvete. O sorvete da Hazendaz, né? Vamos acompanhar então, vamos ver o que vai vir de novidade nesse voo aí. E olha aí que chique. Eles enrolam toalhinhas quentes pra que você possa higienizar as mãos antes das refeições. E gostaram do ângulo aí? Que eu já tô deitada aproveitando aqui um pouquinho do voo. Já começou aqui, ó, com um suquinho. De laranja. Com as frutas. Uma geleia do chile. Tem pão, manteiga, tem um sal rosa aqui. Tem malaia. Aqui estão os talheres. E aqui, alguns frios. Queijos, peito de peru. Um pedaço de alface. E tomate. Fora esse bolinho aqui que parece um muffin big, 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 big. Muito bom pra começar a entradinha aqui. Esse aqui é o almoço então, galera. Coca-Cola. Sofa. Alguns pães. Manteiga. Eu gosto muito desse bolinho aqui com azeite e ervas. Carne de cordeiro, né? Com alguns legumes também. E um sorvetinho da Hazendaz. Como eu mostrei pra vocês, esse aqui então é o almoço com carne de cordeiro. Tinha também algumas outras opções, como massa de ravioli e também o salmão. Mas o salmão eu já tive em outros gols. Sinto que parece que é um pouco forte. Então eu vou aproveitar realmente esse daqui. Bom, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do review da classe executiva de Miami pra São Paulo. Eu confesso que eu achei um pouco fraco. Eu até perguntei pro comissário de bordo aqui quais eram as opções de refrigerante. Que eu queria tomar um vinho, mas como eu vou dirigir ainda, não era apropriado, né? Ele simplesmente falou pra mim, é sim ou não? Ou seja, só tinha Coca-Cola. Não tinha pelo menos um ginger ale, um Dr. Pepper, algo do tipo aí, por estar vindo de um voo internacional. E as opções eu achei então que deixou um pouco a desejar aí. E a comida também estava muito boa. Porém, não estava com uma vasta opção também junto ao que eu acompanhava as carnes aí. Mas no geral, eu vou dar mais ou menos aí uns 70% de nota. Porque eu acho realmente que pelo valor que se paga numa executiva, você tinha que ter um pouco mais de qualidade. Principalmente na parte de alimentação. O tratamento dos comissários de bordo, perfeito. Mas essa parte, ela não deixou muito a desejar. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí. Curta, compartilhe e favorite muito em todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.